O som dos disparos chamou a atenção da rua inteira. Lá em baixo, em plena avenida, um idoso tinha acabado de disparar vários tiros sobre um homem de 39 anos. O crime ocorreu no meio da via pública, em plena avenida de Moscavide. Foram alguns disparos que neste momento estão a ser recolhidos pela parte da Polícia Judiciária. No sábado de calor, depois de almoço, muitos estavam na esplanada quando o crime aconteceu. E então, de repente, o senhor chegou e começou a disparar. Nós estávamos numa mesa a beber um café e ele começou a disparar. O pessoal que estava comigo sentado na mesa levantou-se e entrou dentro de café. E eu falei assim, não, isso não é normal. É essa hora do dia. Só pode ser arma de brinquedo. A perplexidade de Marcelina deu de pressa lugar à ação. A população, que assistiu a tudo, imobilizou o homicida até à chegada da PSP. A puxa a chegar, chegar à polícia, atar à polícia. O homem, com cerca de 80 anos, não ofereceu resistência à detenção e foi levado para a esquadra. O que foi possível apurar neste momento aqui no local, a única coisa que sabemos e que poderá ser útil para a investigação é que já existe relatos, ao longo desta semana, de desacatos. Desconhecemos o motivo. O conflito deles já houve há dois dias atrás. E pelo que a senhora de café disse, que ele já andava à procura do monstro há dois dias. Mas isso foi uma confusão por causa do cão dele. Por causa do cão dele, eu acho uma coisa banal, né? A investigação está agora a cargo da polícia judiciária. Bruno, a vítima, era português de ascendência guiniense. Tinha três filhos menores de 5, 7 e 3 anos. A cadela que o usava como guia, depois de um acidente, lhe ter deixado sequelas, está desaparecida desde o homicídio.